Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix Brinquedo Assassino Parte 2, lançado em 1990. Confere esse vídeo e já deixa like. Daime, daime o poder que eu vos imploro. O fabricante do Brinquedo Assassino na Parte 2 tenta limpar sua reputação após aquela saga de assassinatos do Brinquedo Parte 1. Se você ainda não conferiu, tem o card aí em cima pra você clicar, tá? O Brinquedo Assassino na Parte 2, ele começa a ser remodelado. E é o mesmo brinquedo, sabe? O boneco da Parte 1 que foi todo destruído no fogo, tipo, queimado, detonado. Quase um spoiler pra você do Brinquedo Assassino. É o mesmo brinquedo, então ele é todo remodelado. A fábrica começa o Brinquedo Assassino Parte 2 montando o Choke. Então você vai ver montando as partes do Choke. Quando vai finalizar o boneco colocando os olhos, ele dá um choque no cara que tá lá montando o brinquedo, que já morre. O cara já começa a primeira morte, assim, do filme do Choke. E aí, o que que acontece? O cara lá que fabrica o chefão manda se desfazer do boneco, fala que esse boneco traz má sorte e já tá a venda liberada em todo o mercado mundial. E a febre das crianças querendo comprar o novo brinquedinho bonzinho, remodelado. Então a fábrica fazendo várias campanhas e todas as crianças querendo. E o Andy chocado. O Andy tá no orfanato. Uma família vai pegar o Andy pra passar um tempo. Porque a mãe do Andy tá internada no hospício, como louca. Ela foi dada como louca. E o Andy vai morar com essa família. Chegando lá, essa família tem mais uma menina, que também já tá com 17 pra fazer 18 anos, que vai ser irmã do ativa do Andy por um tempo. E o Choke ressuscita e já começa a matar todo mundo. E ele vai atrás de quem? Andy, óbvio. Quando o Andy tá na casa, tem um brinquedinho, sabe? Um Choke lá, um brinquedo bonzinho de uma das crianças que foi esquecido, que já passaram por esse lar adotivo. Quando o Andy acha, ele entra em choque. Deixa seu like no vídeo, é importante. Andy é um ponto, assim, a te falar, muito especial. O casal tem um bibelô que fala que já é da família, passadas gerações e gerações. Que é pro Andy ter muito cuidado. Porque é muito valioso, assim, emocionalmente, pra aquele casal. Aí você já, quando escuta os pais adotivos doentes falando isso, você já fica, já vai da zebra. O Choke, primeira coisa que ele faz quando chega na casa. Depois corre aqui no canal e comenta se você assistiu essa cena e se você se lembrou, beleza? Do que o Choke faz com esse bibelô. Diretor do filme, John Laffia. Tem um vídeo meu falando sobre a boneca Nádia de quando eu era criança que eu assistia esse filme de Choke, que eu me tremia muito. Vale muito a pena você ver esse caos, tá? Aqui em cima no card. Se inscreve no canal, é importante. Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Me ajuda, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com seu amigo, assistir. Se seu irmão é mais novo, bota ele pra assistir Choke pra ver se ele vai ficar com medo ou não. Depois corre aqui no canal e me comenta, hein? Faz maratona no canal. Tem vários outros vídeos, dicas de série também muito legais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu.